Calou, calou. Eu tenho confiança para o jogo de domingo, também do Mineiro. Douglas, falando um pouco de posicionamento, o Robinho, ele gosta de jogar pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda. Geralmente quem joga pela ponta esquerda no Atlético ajuda muito na marcação. O técnico Diego Aguirre chegou a conversar com você sobre isso, segurar um pouco mais, por exemplo? Não, ainda não teve essa conversa comigo sobre o Robinho jogar ali comigo. Mas se jogar vai ser um prazer enorme jogar com ele do lado, vai me dar muita força. E eu vou passar muita força também para ele, para a gente ajudar o Galo. Douglas, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta segunda-feira a realização de dois amistosos no mês que vem, de preparação para as Olimpíadas. a seleção sendo convocada no início do próximo mês. Como é que está a sua relação, como é que está a sua expectativa com relação a isso, né? A seleção olímpica, claro, a gente já sabe que é um sonho, mas já teve alguma conversa com alguém da CBF sobre esses amistosos? Já houve soldagens? Está na expectativa de ser convocado mais uma vez? Não, até agora não teve nenhuma conversa. Mas eu estou trabalhando para conseguir uma vaga, né? Eu fico pensativo e esperando a oportunidade. Se ela aparecer, eu posso estar pronto para ajudar a seleção e mais uns amistosos. Você deu um susto no treino ali, hein? Levou uma pegada, caiu, deu para assustar pelo menos quem estava do lado de fora. É, o Carioca foi tentar pisar na bola, eu tirei a bola rápida, ele pisou no meu pé, mas graças a Deus não foi nada, só foi pancada mesmo. Douglas, você disse que contra o América vão entrar para ganhar, que o jogo tem sua importância. O Aguirre já passou então, se vai com força máxima, se vai mesclar mais uma vez? Não, até agora ele não falou nada para a gente. A gente está treinando para jogar, mas ele, particularmente, não falou nada para a gente. A gente só está treinando para jogar e fazer um bom jogo. Como é que é para você esse sistema de rodízio, você encara com naturalidade? Porque o jogador tem sempre aquele paralelo, alguns falam em ritmo de jogo, é importante jogar, o jogador não gosta de ficar do lado de fora, mas tem outros também que se queixam de um calendário apertado, de jogo quarto e domingo. Você vê aí com uma boa ideia do Aguirre, esse rodízio, aceita bem? Não, eu aceito bem, até porque todos, estando em bom ritmo, quem entrar vai fazer bem o seu papel, vai jogar bem e vai ajudar o galo. Douglas, voltando a falar de seleção olímpica, é claro que tem dois amistosos aí antes da convocação final, mas é um ano especial para você e para outros jogadores que têm idade olímpica também, já ficar pensando nas Olimpíadas, pela primeira vez em casa, medalha de ouro inédita, tudo isso fica passando na cabeça de vocês? Eu procuro pensar mais onde eu estou, que no momento é no Atlético, mas claro que é um ano de Olimpíadas, eu tenho esse prazer, essa vontade de jogar sim, mas como eu falei, se a oportunidade surgir, eu vou procurar da melhor forma ou maneira ajudar a seleção, para que a gente possa conquistar esse ouro aí inédito. Douglas, falando do Rafael Crioca ainda, muitos torcedores falam que ele poderia até jogar de terno, dentro do campo, de tanta classe que ele esbanja nos jogos. Como você vê essa categoria, essa classe do Rafael Crioca? Não, ele é um jogador que joga muito, né? Ali na saída de bola, é difícil ele perder a bola, né? Porque ele tem essa facilidade de driblar o jogador e já acertar o passe. Mas sobre esse negócio de jogar de terno aí, é melhor deixar ele jogar com chuteiro e calçom mesmo, deixar ele assim mesmo, que desse jeito ele está nos ajudando muito. Só para completar, você falou de seleção, o Dung é muito questionado por não levá-lo para a seleção. Você já está pronto para a seleção, já mereceria um lugar na seleção brasileira? Eu não falo que eu mereço. Eu estou trabalhando... Ah, o Rafael. Ele é um jogador que, pô, eu não falo merecer, mas ele está fazendo um bom trabalho. Eu acho que se a oportunidade surgir, ele vai receber ela com muito afago e creio que vai nos ajudar aí nessa caminhada da seleção. Douglas, o Atlético praticamente cumpre tabela contra o América pela Copa Sul Minas-Rio, mas, por mais que seja em caráter amistoso a competição ainda nessa temporada, você acha que seria muito ruim se despedir da competição sem nenhuma vitória? Eu não digo que ruim, mas, para o nosso ambiente, para o nosso dia de trabalho, a gente tem que vencer todas. Qualquer jogo, seja amistoso ou seja libertador, nós temos que vencer. Então, nesse jogo, a gente vai para vencer, para deixar o nosso ambiente muito mais ainda agradável. Você já praticamente disse a resposta mesmo, porque tem esse jogo, praticamente não vale para o Atlético muita coisa, mas tem outras equipes de olho, o Cruzeiro, por exemplo, se o Atlético perder, já fica eliminado. Isso vocês não levam para dentro de campo? Não, nós temos que encarar o jogo como uma oportunidade. Então, esse jogo é mais uma oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho e que a gente tem que vencer de toda maneira. Voltando a falar do Rafael, por que ele é tão sério? Sempre a gente olha para ele, ele está muito sério, muito compenetrado. Até na hora do gol contra o Melgar também, ele ficou muito sério, fez um golaço, desmanjou um sorrisinho. E se no lance que ele deu a pisada no seu pé, como foi a conversa depois? É o perfil dele, um cara mais sério, mais reservado. Na hora da pisada, ele falou, foi nada. Saiu para jogar mesmo e eu fiquei lá com a dor no pé. Galo, Galo!